Música Música Eu vou no cheiro do mar, de cavalo ou de gado, eu vou pra pega de boi, posso ser desagentado, mas com cavalo ou de gado, eu vou até rodar o boi, meu chão é paquejada, cachaça boa e mulher. Meu chão é paquejada, me acompanhe quem quiser, meu chão é paquejada, cachaça boa e mulher, meu chão é paquejada, me acompanhe quem quiser, a morena vou levando, a florinha convidando, pra ver a pega de boi. Música 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 Música